Música Diga que você não vai embora, e esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora, e que esse corpo ainda é meu Diga mesmo, diga aquilo que preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta, e faço parte dos seus olhos Diga que em mim você aposta, e põe a sua mão no fogo Diga mesmo, diga que esse amor é pra valer Diga que se me embossa e não presta, um desespero e quer morrer Me leva pra calma, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, que mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra calma, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, que mata meu desejo, que eu gosto Diga que é de mim que você gosta, e faço parte dos seus olhos Diga que este amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, um desespero e quer morrer Diga que esse amor é pra valer Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata meu desejo, que eu gosto Me leva pra cama, me ama, me engana, que eu gosto Me peça mais um beijo, me mata meu desejo, que eu gosto Me peça mais um beijo, que eu gosto